Você sabe o que você conta com você Ora que está com o bó, na vos braços Você fica atormentado, de maneira com o teu beijo Com o teu abraço, de maneira com o teu adorado Você sabe o que você conta com você Ora que está com o bó, no cadáveres existe Nunca fica atormentado, de maneira de cariciar Sinceramente, nunca é flávio, fiquei emocionado Que eu vou falar nada Não tem que falar Me encrevejabu Me encrevejabu Me encrevejabu Amor é tudo o que me este Que eu vou falar nada Me encrevejabu Me encrevejabu também Me encrevejabu Amor é tudo o que me este Amor é tudo o que me este Que sensação Quem tinha na vos braços Deixa flávio Não é que é fácil para mim De controlar minha compaixão Perto de pó Mas hoje já não já Mas tudo que me encrevejabu Libertar Liberta Despego se cita Não tem que falar Me encrevejabu Me encrevejabu Me encrevejabu Amor é tudo o que me este Nunca fica atormentado Que eu vou falar nada Me encrevejabu Que eu beijabu Também Me encrevejabu Amor é tudo o que me este Amor é tudo o que me este Nunca fica atormentado Pai eternidade Todo mundo tá flamma Nos amores bonitos Nunca fica atormentado Pai eternidade Todo mundo tá flamma Nos amores bonitos E bonito Tentri balançabu Forti Tentri beijabu Bocca Tentri senti bucou Colado na dimelo Tentri garizabu Tentri namorabu Tan forti Tentri ne vontali Tentri ne vontali Tentri colada na mou Corpo també Tentri basabu Forti Tentri beijabu Bocca Tentri senti bucou Colado na dimelo Tentri garizabu Tentri carizabu Tentri namorabu Tentri namorabu Tan forti Tentri ne vontali Tentri ne vontali Tentri colada na mou Corpo també Bu sage Tus 60 cinti Quoto Quoto Tentri Fala Tentri Tentri Beijabu Tentri Beijabu Tentri Bocca Tentri Apu Tentri 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 Legenda Adriana Zanotto